Olha, Terezinha, eu vou te dar um minuto aqui no Plantão Esportivo às onze e trinta e seis, porque, sabe, para aí que eu não tô no ar ainda, porque a surpresa nossa aqui é que a Terezinha conseguiu entrar aqui na linha do Plantão Esportivo e vai falar o quê? Eu acho que é sobre o Internacional, onze e trinta e seis. Terezinha? Alô! Onde é que você está? Eu tô na minha casa. Tá em casa? Tô. Mas você tem telefone em casa? Eu tenho. Oi, Antônio Augusto, boa noite aos ouvintes da Rádio Guariba. Com muita honra, que eu estou falando pela primeira vez, no seu programa, com muita honra, porque eu tô feliz da vida. Bem. Porque eu tô conseguindo esse troféu pra mim, hora. Qual é o troféu? Quer falar com você no teu programa, poxa? Tá certo, eu vou te entregar um troféu. Você conseguiu entrar no Plantão aqui, Terezinha? A gaitada. Como é que você vai, bichinho? Tudo bem, Terezinha? E a tua família? Tudo bem, graças a Deus. E as crianças vão bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo apaixonará? Vou aproveitar. Como é que tá o teu internacional? Tá triste com o internacional, Terezinha? Olha, bicho, eu quero dizer uma coisa. Que alguém faça uma vaquinha pra comprar uma metralhadora. Hum. Pra matar o Asmus. Ah, não? Eu não aguento mais. Terezinha, não faz isso, Terezinha. Mas não dá mais, Asmus. Tietê, que esse homem tá me matando do coração, bicho. Agora já vendeu o meu Mário Sérgio. Terezinha, eu sei que você tá torcendo pro Juventude agora, Terezinha. Mas, claro, eu sou conselheira já, bicho. Ah, eu sim, sim. Terezinha? Hã? Um abraço. Você conseguiu, de fato, um troféu porque você conseguiu entrar no plantão esportivo aqui da Guaíba, Terezinha. Ok, ok. Muita maravilha. Um beijo pra todo mundo. Um abração, Terezinha. Um beijo pra nossa Rádio Guaíba, pro Canal 2 e tudo bem pra vocês todos. Tchau, tchau, Terezinha. Tchau, obrigada, hein.